Música Com a modernização trabalhista, o imposto sindical não será mais obrigatório. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou no programa Por Dentro do Governo que a medida não fere a Constituição Federal, como argumentam os sindicatos. Confira. O fim da obrigatoriedade da contribuição sindical é uma realidade no mundo que o Brasil agora está a par dessa realidade. E a organização sindical no Brasil, ela precisa adequar-se a um princípio constitucional que é o princípio da unicidade sindical. Uma organização sindical representativa por categoria. Não há qualquer hipótese de vício de inconstitucionalidade na legislação porque ela obedeceu todos os ritos. Ela teve origem no Poder Executivo, ela tramitou pela Câmara dos Deputados, tramitou no Senado Federal e foi sancionada pelo Presidente da República. A legislação, ela está em vigor e a nossa República, ela é organizada pela composição independente, harmônica dos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Cada um tem a sua competência e nós temos a plena certeza que cada poder, cumprindo com a sua competência, haverá paz social.